e eu conhecia muitas pessoas que moravam aqui né fazer um trabalho fazia trabalhos aqui de panfletagem então conversava com todos os munícipes infelizmente perderam as suas vidas né a mais de dois anos atrás aí e fica externado aqui os meus sentimentos a todos os a todas as pessoas que perderam seus entes queridos aqui nessa tragédia que ocorreu a mais de dois anos atrás né e agora se encontra aí um espaço vazio é infelizmente é vivenciamos né esse trágico acidente e se encontra aí no meu canal o dia aí que houve os resgates aí né então fica externado aqui a todos os familiares os meus sentimentos bom dia esse espaço que vocês estão vendo aqui em trampo da rocha aqui no parque paulista nas proximidades para que paulista é houve dois anos atrás um dos uma das piores tragédias que pode ter acontecido uma encosta enorme desabou aqui levando a vida mais de 30 pessoas embora inclusive está no meu canal aí é a gravação né referente a essa tragédia infelizmente vitimou os munícipes aqui da cidade de franco da rocha cidade pertencente aí a grande são paulo e é isso aí foram tomadas as medidas é foi totalmente aí né abandonado essa área para qualquer tipo de habitação vocês podem perceber ainda há homens aí trabalhando aí né para dar uma revitalizada no local aonde houve esse grande acidente bom dia e aí